Olá pessoal, eu sou Cauê, parceiro de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre. Hoje o dia está irado e minha vítima aqui, Aline, tudo bem? Toca aí Aline, já está toda amarradona e equipada. Conta aí para a galera que está assistindo, o que você veio fazer aqui? Eu vim na expectativa de assistir os meus amigos saltando, mas aí eu criei coragem, mas eu estou com muito medo. Resolveu então se jogar com a galera? Resolveu. Apresenta então todo mundo que veio junto com você. Veio a Ana, minha amiga, ela que me incentivou. Dá um tchauzinho aqui Ana. Ana que me incentivou. Meu marido que não conseguiu. Chega aí maridão, dá um beijo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau galera. Mais um sonho realizado aqui na Queda Livre. Toca aí. Mais um sonho. Valeu. Fechou. Tchau. 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 Tchau.